Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou Celina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmet. Mas hoje eu vou falar sobre essa luva, gente, que é maravilhosa e todo mundo fica me perguntando, Celina, que luva que você usa? Gente, é essa aqui, ó, da Nitrile. Ela é maravilhosa e você pode encontrar no site do Amazon pra comprar. E aqui, no fim, na caixinha atrás da caixa, ó, ou na lateral, tem as medidas. Aqui você pode colocar a sua mão e você vai saber o tamanho que é a medida. Por exemplo, eu coloco aqui a minha, ó, e eu sei que a minha, se eu for aqui assim inteiro, ó, vai ser M, tá? Que é a médio, a Miriam. Então, a meu tamanho é Miriam, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês, ó, Nitrile. Essa é a Black Nitrile, super maravilhosa e você encontra ela no site do Amazon. Um beijo no seu coração e bye!